Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A todos da Casa, da Liderança Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês A todos os nossos pastores de igreja que estão aqui hoje Pastores auxiliar Povo das igrejas que estão aqui hoje nos visitando Nossos amigos e irmãos em Cristo Profeta Marco Duque Pastor Silvio Uma honra ter vocês aqui com a gente E eu sei que Deus vai fazer Já está fazendo esses dias E vai continuar fazendo grandes coisas em nossas vidas, amém? a gente vai ler um texto bem conhecido de Hebreus capítulo 12 e a gente vai falar uma palavra que eu creio que é bem simples mas é algo que o Senhor colocou em nosso coração alguns dias atrás na realidade no dia que eu conversei com o apóstolo Nivaldo que o apóstolo me fez o convite para pregar nesse dia eu já tinha começado a orar o Espírito Santo sobre o que ia ministrar qual palavra ia trazer para a igreja e o Espírito Santo ele me lembrou desse livro que é um livro bem pequenininho, bem simples, mas muito poderoso não sei quantos aqui já arela esse livro do irmão Reagan Cinco Impedimentos ao Crescimento na Graça amém? e esse livro aqui ele vai tratar de alguns assuntos que acabam impedindo alguns cristãos de crescer Deus ele tem proposto para mim e para você crescimento quantos podem dizer amém por isso? eu sempre falo que a vida cristã ela tem algumas coisas parecidas com a vida natural uma criança quando ela nasce o processo natural dessa criança é crescimento ela vai começar a ser amamentada pela mãe ela vai começar a crescer chega o tempo de engatear de andar de correr e a criança vai crescendo quando a criança já está com 4, 5, 6 anos e de repente os pais percebem que essa criança não está crescendo normalmente o que é que o pai ou a mãe faz? leva ao médico você concorda comigo? e ali vai ser feito exames vai ser dado diagnóstico para saber o que é que está acontecendo com a criança que ela não está crescendo para o tamanho normal para a sua idade quem entende isso aqui? porque o processo natural é nascer e crescer no reino de Deus não é diferente quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Deus deseja para mim e para você que eu e você cresça e se a gente não está crescendo a culpa não está em Deus não há nada de errado em Deus a Bíblia diz que ele é perfeito ele é pleno ele é bom o tempo todo e ele já fez tudo aquilo proposto para a minha vida e para a tua vida mas se eu e você não está crescendo é certo que tem alguma coisa a ver comigo e com você e nós precisamos nos organizar dentro da palavra de Deus para que você possa crescer tem amém aqui? então deixa eu te dizer nós estamos celebrando quantos anos de ministério? 14 anos pastor Wagner mencionou né está desde o início eu cheguei no ministério quase dois meses o ministério começou no início de novembro eu vi o primeiro culto no dia 25 de dezembro e ali Deus falou comigo que era o lugar de eu ficar onde eu ia ser abençoado e também eu iria colaborar para o crescimento e a gente tem percebido isso a gente tem visto o crescimento na nossa vida nas igrejas no ministério mas deixa eu te dizer algo alguns anos atrás o senhor falou algo comigo de que ia chegar um tempo onde o nosso ministério ia ter mais igrejas do que anos ou seja hoje nós temos sete igrejas aqui em Pernambuco um em Portugal oito mas a gente já chegou há 14 anos mas a palavra que o senhor colocou em nosso coração é que vai chegar um tempo onde nós vamos ter mais igrejas do que tempo de ministério você quer nisso? agora deixa eu te dar aqui uma boa notícia a boa notícia é essas pessoas ou essas igrejas que vão surgir vai surgir novas igrejas em outros lugares outros estados outras nações nós queremos nisso e vai ter pessoas que vão vir de fora vai se achegar ao ministério vai se agregar ao ministério e vai crescer e também vai colaborar com o crescimento do ministério mas muitas dessas pessoas que Deus deseja que venha ter crescimento que venha ser aberto novas igrejas essas pessoas estão aqui em nosso meio mas para que isso aconteça é necessário que eu e você cresça então Hebreus capítulo 12 você achou aí? vamos fazer a leitura desse texto ainda em pé é um texto bem conhecido a palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor portanto nós também pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço repita comigo o embaraço só até aí e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência outra tradução diz com perseverança a carreira que nos está proposta veja ele está dizendo tem uma carreira que está proposta Deus tem uma carreira proposta para mim e para você toque na pessoa do seu lado e diga assim meu irmão você aceitou a Jesus nasceu de novo entrou no reino de Deus diga a ele Deus deseja que você cresça diga a ele tem uma carreira proposta para você que só você pode correr na sua raia posso ouvir um amém verso número 2 ele diz olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo ou pela alegria que estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se a destra do trono de Deus feche dois olhos escova tua cabeça vamos orar mais uma vez agora especificamente por essa palavra amém pai no nome de Jesus nós te rendemos graças mais uma vez essa noite muito obrigado por esse privilégio pai de poder compartilhar com teus filhos a sua palavra sua palavra é lâmpada para os nossos pés é luz para o nosso caminho tua palavra ela é escudo tua palavra ela é pura tua palavra a Deus é viva e eficaz e nós cremos pai no poder da tua palavra a ação do teu Espírito Santo pegando junto com esse ensino para que o teu povo venha compreender e venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo é o que nós oramos e te agradecemos você pode dizer amém poder se assentar aleluia louvado seja o nome do Senhor então essa noite eu quero falar um pouco com vocês sobre esses impedimentos que estão atrapalhando pessoas de crescer temos uma carreira temos uma proposta de Deus e a proposta de Deus é que você cresça Deus não quer que você fique no mesmo patamar Deus não quer que você fique na mesma zona de conforto Deus não quer eu costumo falar isso nas igrejas que eu pastoreio as igrejas as nossas cadeiras a gente quando quando arruma as cadeiras fazemos orações nela é colocado algo espiritualmente falando que deixa as pessoas incomodadas incomodadas de que pastor elas vão sentar para cultuar mas elas não vão ficar só é confortável ou somente desejando cultuar tem algo nessas cadeiras que vai colocar eu e você tirar a gente da zona do conforto nos levantar para servir a Deus aleluia as grandes igrejas já entenderam isso que hoje o crescimento de uma igreja a medida que é entendido o crescimento de uma igreja não é mais pelas pessoas que entram nas portas mas sim pelas pessoas que se levantam para servir mas a gente tem um entendimento que a gente não vai servir de todo jeito a gente não vai trabalhar de todo jeito e existe uma palavra que vai nos colocar em um trilho em uma linha onde a gente vai crescer de acordo com a vontade de Deus nós vamos trabalhar de acordo com a vontade de Deus pastor Wagner ele comentou sobre a seriedade do nosso apóstolo e é sabido por todos o caráter e a integridade dele e como ele zela isso para todo o nosso ministério e Deus tem esse crescimento para mim para você mas a gente não quer crescer de todo jeito e a gente não vai crescer de todo jeito a gente vai crescer de forma saudável a gente vai crescer de forma na palavra e a gente vai crescer de forma da forma que o senhor quer para a minha vida e para a tua vida então o livro ele vai falar sobre cinco coisas que vai impedir pessoas de crescer eu não vou ter tempo para falar das cinco então eu reuni aqui as coisas que eu acho mais importantes e eu quero que você abra sua bíblia comigo no livro de provérbios capítulo 10 aleluia provérbios capítulo 10 então em mais ou menos 20 anos de cristão de cristão mais ou menos 18 anos estando em liderança a gente aprende algumas coisas e a gente observa algumas coisas alguém já disse que uma pessoa sábia ela vai aprender com seus próprios erros e o inteligente vai aprender com os erros dos outros então a gente aprende com nossos erros mas a gente também observa pessoas que quando a gente vê alguém errando não é para a gente julgar mas sim para a gente mensurar o que a gente pode fazer para que a gente não caia no mesmo erro então eu tenho visto pastoreando trabalhando com pessoas liderando pessoas eu tenho visto pessoas elas deixando de entrar em um chamado tão poderoso deixando de crescer como Deus tem para a vida dela deixando de avançar naquilo que o Senhor tem e eu tenho visto que essas pessoas elas tem um tanto quanto vacilado em algumas coisas e Deus Ele quer nos vacinar aqui essa noite se você está aqui essa noite e essa palavra que você vai ouvir você pensa assim não tudo que o pastor falou aí eu não estou errando em nada glória a Deus por isso essa palavra vai ser como vacina para você para que você permaneça constante sempre abundante na obra do Senhor mas se você chegou aqui essa noite e de repente tem alguma área que você precisa melhorar eu sei que essa palavra vai ser remédio para a tua vida então o primeiro ponto que eu quero falar que tem impedido pessoas de crescer se chama tagarelice tagarelice repita comigo essa palavra tagarelice e o que vem a ser tagarelice vem da palavra tagarela e o que é alguém tagarela é alguém que fala demais é alguém que fala pelos cotovelos mas não é somente alguém que fala uma quantidade grande de palavras mas é alguém que fala muita besteira irmãos isso é tão interessante que a Bíblia vai dizer em Tiago que se alguém não só pensar na língua esse varão ele é perfeito eu não sei você mas eu particularmente ainda não alcancei a perfeição então eu entendo que de tempos em tempos eu ainda erro eu ainda falho eu ainda falo o que não deveria falar eu ainda não consigo mensurar tão bem esse entendimento e Deus ele quer tratar comigo com você essa noite para que eu e você use a nossa boca use a nossa língua use aquilo que você fala para abençoar para edificar e não falar coisas que vai colocar pessoas para baixo que vai atrasar a vida de pessoas que vai fofocar sobre a vida dos outros deixa eu te dizer uma coisa aqui quando nós queremos crescimento quem aqui quer crescimento? quando nós nos envolvemos no serviço da igreja a gente não tem tempo para ficar olhando a vida dos outros rapaz é impressionante a quantidade de crentes você vai ver na internet existem pastores pessoas que criam página no instagram somente para criticar a igreja somente para criticar pessoas somente para falar mal e esse entendimento tem entrado para dentro da igreja pessoas que se concentram na falha dos outros pessoas que estão tão preocupadas com a vida dos irmãos mas deixa eu te dizer uma coisa nós precisamos atentar para a nossa própria vida e provérbios capítulo 10 você achou aí a bíblia diz assim na multidão de palavras não falta pecado mas o que modera os seus lábios sábio é olha o que a bíblia diz na multidão de palavras não falta pecado então você vai conhecer alguém que fala muito esse alguém que fala muito fala muita besteira vou te dizer de novo você vai ver alguém que fala muito e esse alguém que fala muito é alguém que fala muita besteira provérbios 10,19 na multidão de palavras não falta pecado mas o que modera os seus lábios sábio é então deixa eu te dizer é sabedoria é prudência você ter cuidado com aquilo que você fala se você quer crescimento se você está em igreja você está em uma célula você está em uma macro você está em um departamento você está em liderança irmãos deixa eu te dizer você vai se envolvendo nas coisas da igreja o pastor Wagner ele comentou aqui ele chegou na igreja viu pessoas que amavam vidas via pessoas sérias mas com certeza se você for conversar com ele durante essa caminhada ele também viu pessoas falhando ele também viu pessoas errando ele também viu pessoas que desistiram ele também viu pessoas que não acertaram o alvo e sabe irmãos que se a gente fica concentrado para falar dessas pessoas a gente não avança para o que Deus tem para a gente sabe que Deus tem uma carreira proposta para mim para você mas enquanto você fica tomando conta da vida das pessoas falando mal delas você não avança para aquilo que Deus tem para a tua vida então algo que vai impedir você de crescer é você ser tagarela é você ser fofoqueiro é você falar da vida das pessoas é você falar coisas que não edifica é você usar os seus lábios para matar pessoas para denegrir imagem ao invés de falar da palavra de Deus e Deus ele não leva isso como qualquer coisa porque tem gente que pensa assim não isso é normal é porque eu sou assim é porque eu sou assim Deus não leva isso dessa forma e a gente vai ler aqui texto na palavra de Deus onde Deus ele encara de forma errada tal pessoa que tem essa prática abre também sua bíblia no livro de Tiago capítulo 1 versículo 19 seja bem rápido de bíblia porque o tempo ele é rápido e você vai ter que ser rápido também amém ô glória a Deus Tiago capítulo 1 versículo 19 aleluia Tiago capítulo 1 versículo 19 a bíblia diz assim portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irá olha o que a bíblia diz todo homem todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irá em outras palavras a bíblia está dizendo escude mais fale menos toque na pessoa quando você quando você tiver alguma coisa para falar de outras pessoas coisas que não vão edificar coisas que não vão abençoar diga ao invés de falar é melhor você orar deixar Deus resolver essas coisas e se concentrar no seu crescimento quantos podem dar glória a Deus aqui tem pessoas que estão impedindo de crescer por isso gente deixa eu te dizer eu conheço pessoas que a vida está amarrada por conta disso não pense que é algo normal não pense que é algo que é uma besteira não pastor isso é uma besteirinha não não é besteira eu conheço pessoas que elas não crescem a vida não destrava elas não prosperam elas não avançam elas não crescem sabe existe algo que limita a vida delas e você pensa rapaz essa pessoa tinha tudo para crescer tinha tudo para avançar é uma pessoa talentosa o que é que está aprendendo ela quando você para para conversar 15 minutos não sai bíblia não sai palavra só sai a vida dos outros e é impressionante como está dentro das igrejas irmãos é impressionante como tem crente que abre a porta da sua casa para que outros crentes vá para dentro da sua casa falar da mal da vida das pessoas fala mal da igreja fala mal de liderança fala mal de todo mundo e deixa eu te dar aqui uma notícia quando está perto de você fala mal de você também não seja burro de pensar que alguém está falando mal dos outros na sua frente e quando estiver nas suas costas não vai falar de você você vai ser o próximo assunto na próxima conversa então isso impede o crescimento das pessoas satisfala as pessoas de crescer satisfala as pessoas de avançar deixa eu te mostrar algo aqui interessante João capítulo 19 abra lá Deus vê isso como pecado Deus não vê isso como algo normal não pense que para Deus é algo normal não pastor mas a pessoa está errada mesmo a pessoa está errada mesmo ou você vai até ela vai tratar com ela a bíblia diz seu irmão pecado vá até ela conversa com ela se ele te ouvir você ganhou irmão se a pessoa não te ouvir leva para uma liderança que pode ajudar ela se você não vai levar para a liderança se você não vai levar com ela mesmo se você não vai levar nem para Deus para orar pela vida dela pelo menos fique calado João 19 versículo 10 olha o que a bíblia diz diz-lhe pois Pilatos não me falas a mim o que está acontecendo aqui só para a gente entender aqui o contexto Jesus foi preso ele está perto de ser crucificado Pilatos chama ele para uma audiência e quando Pilatos chama Jesus Pilatos diz para Jesus por que você não fala a mim não sabes que tem um poder para te crucificar e tem um poder para te soltar em outras palavras preste atenção nisso aqui Pilatos está dizendo eu tenho um poder para mandar matar você eu tenho autoridade para mandar matar você olha a resposta de Jesus no versículo número 11 Jesus respondeu nenhum poder teria as contas a mim se de cima não te fosse dado mas preste atenção nessa parte mas aquele que me entregou a ti tem pecado maior do que o teu Jesus disse assim para Pilatos Pilatos se você tem autoridade é porque você recebeu essa posição de autoridade mas deixa eu te dizer uma coisa você está dizendo tem poder para me matar você tem poder para me matar mas quem me entregou a você cometeu um pecado maior preste atenção você sabe quem foi que entregou Jesus foi Judas como foi que Judas entregou Jesus como foi ele pegou Jesus no braço chegou lá no Pilatos assim olha aqui Pilatos ele toma aqui foi assim não ele foi falar ele foi dizer algo ele chegou para as autoridades e disse olha ele está em tal lugar olha é assim vá com ele até lugar eu vou até ele aquele que eu beijar aquele que eu abraçar é esse pode pegar em outras palavras Jesus disse Pilatos você está dizendo que pode me matar mas quem me entregou quem falou mal de mim os religiosos que trouxe a minha vida até você que me caluniou que falou mal esses daí tem um pecado maior que o seu meu Deus do céu ou seja em outras palavras Jesus está dizendo alguém pode matar alguém mas para Deus quem fala mal do irmão tem um pecado maior pastor não concorda então você não concorda com a Bíblia irmão porque está aqui na Bíblia você está lendo aí Jesus dizendo aquele que me entregou tem um pecado maior vai para o provérbios capítulo 6 é sério provérbios capítulo 6 aí você acha que você ou que alguém vai ficar fazendo isso falando mal falando mal falando mal falando mal encoste em alguém fala mal encoste em outro fala mal chega em um lugar fala mal e a vida vai ser flores a vida vai ser prosperidade vai ter bênção de Deus vai ter provisão você acha que Deus ele não está vendo isso não você acha que isso não vai atrapalhar teu crescimento não vai atrapalhar tua carreira não vai atrapalhar veja Deus ele é bom o tempo todo e a Bíblia diz que a mão dele está estendida para abençoar o ouvido dele está sensível para ouvir mas ele disse os vossos pecados impede de que a oração chegue até a mim Jesus disse em João 9.31 aquele que peca Deus não ouve então nós precisamos entender que esse é um tipo de pecado que atrapalha o nosso crescimento que impede o nosso crescimento que desacelera ei tem uma palavra aqui é tempo de aceleração irmãos é tempo de botar e enfiar o pé no acelerador é tempo de crescer é tempo de avançar mas deixa eu te dizer Deus não é o teu feio irmão Deus não é o teu feio de mão não é Deus que está impedindo o teu crescimento muitas das vezes a gente não está crescendo não é porque Deus não quer é porque a gente está errando em alguma área e essa noite o Senhor está tratando comigo e com você coisas que nós precisamos consertar na nossa vida provérbios 6.16 provérbios capítulo 6 versículo 16 aleluia você achou aí assim a palavra do Senhor essas seis coisas o Senhor odeia vou repetir essas seis coisas o Senhor odeia quem é que odeia? o Senhor não é o pastor não é o líder não é o irmão não é a mãe quem odeia é o Senhor a sétima ele detesta a sua alma abomina que coisas são essas pastor? a palavra responde verso 17 olhos altivos língua mentirosa mãos que derrama sangue inocente ele está dizendo de novo mãos que derrama sangue inocente alguém que mata pessoa inocente continua a leitura verso 18 coração que maquina pensamentos perversos pés que se apressam correr para o mal a testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contenda entre os irmãos agora vamos lá gente como é que se semeia uma contenda entre os irmãos? você já viu uma contenda? quem aqui já viu uma contenda começar? como é que uma contenda começou? alguém estava na faixa de Gaza alguém mandou míssil de um lado o outro mandou míssil do outro foi assim? não sabe como é que começou uma contenda? palavras alguém veio falou alguma coisa alguém veio levantou um falso alguém veio falou uma calúnia alguém veio disse uma palavra ruim alguém veio difamou alguém alguém veio e falou coisas que não deveria falar e essas palavras alguém recebeu alguém guardou no coração e alguém do outro lado respondeu como respondeu? com oração? com perdão? não também respondeu com palavras então alguém falou outras palavras e alguém do lado ficou chateado alguém do outro ficou chateado mas pode prestar atenção no meio sempre tem um enviado de satanás que é aquele que vai pegar de um e levar pra outro e vai dizer assim tu sabe não, tu não está sabendo não o que foi aqui o que foi aqui não, tu está sabendo não eu vou te contar é só pra tu orar olha é assim ou não é verdade? meu irmão é só pra tu orar vou dizer uma coisa é pra tu aí é só pra tu ficar orando aí começa a falar foi assim foi assim não escutou o outro lado da história não sabe o que foi que aconteceu verdadeiramente só sabe que está falando de um outro às vezes pegou de alguém telefone sem fio ouviu de alguém olha alguém caiu andou aí chegou pra outro assim olha alguém estava de bicicleta caiu aí outro chega rapaz a pessoa passou na avenida um carro passou o cara caiu na bicicleta aí o outro lado do outro lado rapaz tu não sabe de nada o que foi que houve? o pastor caiu telefone sem fio alguém pega de um lado leva do outro fala de um lado fala do outro não é coisa que edifica não é coisa que abençoa meu irmão deixa eu te dizer e essas coisas estão atrapalhando crescimento de pessoas e se você quer crescer quantos aqui quer crescer? deixa eu te dar aqui um conselho bíblico seja tardio para falar seja pronto para ouvir seja tardio para assinar em outras palavras procure falar menos e ouvir mais ô glória a Deus ô glória a Deus segundo pecado que pessoas têm cometido negligência abra sua bíblia comigo no livro de provérbios capítulo 18 provérbios capítulo 18 bem rápido bem rápido bem rápido negligência negligência a palavra negligência ela tem algum significado algum significado da palavra negligência é relaxado isso não é para isso não é para a gente não amém? isso não é aqui não isso é em outro lugar tá certo? relaxado é também significa remisso descuidado relapso mas eu gosto de dizer que negligente o que é um negligente? é alguém que sabe o que tem que fazer mas não faz amém? aí alguém pode estar pensando assim pastor eu conheço alguém assim eu conheço pessoas assim sabe o que tem que fazer mas não faz mas deixa eu te fazer uma pergunta quantos sabem que todo dia a gente precisa se alimentar da palavra de Deus? Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus a pergunta é quantos de nós hoje além do culto eu sei que você está ouvindo agora mas além do culto na sua casa no seu dia quanto tempo você parou para ler meditar ouvir a palavra de Deus? então em outras palavras muitos crentes sabem o que tem que fazer mas não faz e o que é que Deus chama isso? Deus chama isso de uma pessoa negligente e isso atrapalha o nosso crescimento sabe por que irmãos? porque toda vez que eu leio a palavra eu cresço toda vez que eu medito na palavra eu cresço toda vez que eu escuto a palavra eu cresço toda vez que eu pratico a palavra eu cresço então se eu não leio não medito não pratico não confesso a palavra de Deus então eu estou deixando de crescer mas eu não estou deixando de crescer porque Deus não quer que eu cresça eu estou deixando de crescer porque eu estou sendo negligente quantos sabem que tem que orar todo dia? Jesus contou uma parábola qual foi a parábola que Jesus contou? Lucas 18 sobre o dever a obrigação de orar sempre e nunca desfalecer Jesus está no Getseman ele está com Pedro João e Tiago ele deixa eles num canto vai mais um pouco a um lugar começa a orar depois de um tempo que ele volta os discípulos estão dormindo quando Jesus viu os discípulos dormindo Jesus disse estão tão cansados né? coitadinho de vocês trabalharam muito hoje eu entendo Deus sabe todas as coisas foi isso que Jesus disse? Jesus deu uma lapada neles e disse vocês não podem vigiar comigo pelo menos uma hora em outras palavras eu costumo dizer Jesus ele tem uma expectativa qual era a expectativa de Jesus? ele foi para um lugar orar a expectativa dele era que os discípulos estivessem orando ei Jesus é o mesmo ontem hoje e sempre ele também tem uma expectativa que eu e você ore todos os dias mas não perceba você me responder como foi a tua via de oração hoje? quanto tempo você orou hoje? quantos minutos você orou hoje? e não adianta você dar desculpa não tive tempo trabalhei é casa é isso é aquilo outro não é falta de tempo é falta de prioridade porque se tu sabe que vai trabalhar que menino vai acordar e vai chorar que tem comida para fazer tem isso tem aquilo outro por que não acorda mais cedo para orar? por que não vai buscar o Senhor em algum horário? não é falta de tempo é falta de prioridade e Deus não encara isso como coisa qualquer não, não teve tempo Deus encara isso como negligência você sabe que tem que ler você sabe que tem que orar quando você não faz isso você está sendo negligente pastor o que é que vai acontecer? pecado e pecado vai atrapalhar teu crescimento é tempo de aceleração mas se tu não ora como é que tu cresce? é tempo de aceleração mas se tu não busca a palavra como é que cresce? e por que não busca? sabe que tem que buscar sabe que tem que fazer não está fazendo precisamos mudar isso essa noite gente provérbio 18,9 se você não vai ficar com as palavras que eu estou te dizendo fica com o que a palavra de Deus diz provérbio 18,9 diz assim o que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador o que é negligente na sua obra naquilo que está fazendo naquilo que está colocando a mão a sua célula a sua macro a igreja o departamento a sua família ei não importa qualquer que seja a área o que é negligente é irmão do desperdiçador está perdendo tempo está desperdiçando o tempo está passando a gente tem visto Jesus está voltando você crê nisso? é tempo de eu e você acelerar meu irmão não é tempo de perder tempo é tempo de remir o tempo e essa expressão remir o tempo ela significa aproveitar as oportunidades é tempo de eu e você aproveitar as oportunidades quando você vai para a oração quando você vai para a palavra quando você vai para o louvor quando você jejua ei você não está perdendo tempo você está acelerando no teu crescimento primeiro é Timóteo 4.14 bem rápido bem rápido bem rápido ô glória a Deus primeiro é Timóteo 4.14 aleluia olha o conselho de Paulo ao jovem pastor Timóteo alguém envolvido em obra alguém envolvido em ministério Paulo diz a Timóteo 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 não negligencie não despreze não descuide o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição das mãos dos presbíteros Timóteo não negligencie o dom não seja negligente irmãos quantas pessoas aqui essa noite com dons e talentos faz assim com a mão eu estou aqui pregando mas eu sei porque eu sei que poderia vir muitos aqui pregar tão bem quanto eu ou até melhor do que eu essa noite porque tem dom tem talento tem chamada tem unção Deus confiou algo na tua vida mas meu irmão deixa eu te dizer sabe porque muitas vezes nós estamos na frente nós vamos permanecer porque a gente pega a obra de Deus e a gente não é negligente meu irmão porque a gente começa e não para no meio do caminho porque a gente começa e não desiste porque a gente vai adiante a gente insiste a gente não para não negligencia aquilo que Deus depositou na gente e você pode ter o melhor dom você pode ser uma pessoa tão preciosa dotado de talentos mas se você for negligente ei quantos aqui conhecem pessoas cheias de dons faz assim com a mão eu conheço gente irmãos que canta muito bem que toca muito bem que pega muito bem que serve muito bem que tem potencial para liderar igrejas grandes mas essas pessoas estão paradas e você vai conversar com elas elas nunca vão dizer assim sou eu mesmo que preciso ativar o dom que Deus me deu não ela sempre vai dar desculpa não é por causa de fulano é por causa disso é porque aconteceu aquilo outro é porque tem aquilo outro é porque assim é porque assado ei deixa eu te dizer Paulo disse a Timóteo Timóteo não seja negligente com o dom que há em você agora preste atenção pastor me dê um exemplo de alguém negligente na Bíblia sanção sanção era alguém alguém dotado alguém que tinha dom sabe qual é a expressão para sanção no Antigo Testamento é o único homem no Antigo Testamento que a Bíblia usa a expressão que ele era cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo se apoderou dele não era ele que pegava uma poção o Espírito Santo se apoderou de sanção então a gente conhece a história a gente sabe de Bíblia e como sanção venceu batalhas que era impossível vencer conquistou coisas que era impossível conquistar mas de repente sanção se tornou negligente ele tinha um dom ele tinha algo o que ele precisava fazer pastor ele precisava cuidar do dom que Deus deu a ele ele precisava cuidar da unção que Deus deu a ele ei meu irmão se você está aqui essa noite tem uma unção na sua vida se você carrega uma unção cuida dessa unção que está sob a tua vida seja zeloso seja cuidadoso seja íntegro sabe cuida da tua vida esse foi o conselho de Paulo Timóteo Timóteo tenha cuidado de você mesmo da sã doutrina para que depois você venha cuidar de outros Paulo disse a Timóteo Timóteo cuide de você mesmo preste atenção na sua vida cuide do dom que está em você Timóteo sanção não atentou para isso irmãos e o que aconteceu nós conhecemos a história como cortaram o cabelo dele e tem gente que pensa a força de sanção estava no cabelo era nada a força de sanção era o Espírito Santo e eu quero te dizer o que carrega o que torna eu e você alguém diferenciado no reino não é cabelo não é roupa não é nada é a pessoa do Espírito Santo em mim e você é a unção que aí você carrega é o dom que foi depositado na gente por isso a gente não pode ser negligente a gente tem que valorizar quando o sanção ele desvaloriza isso ele relaxa alguém vem passa a navalha na cabeça dele corta o cabelo dele e a aliança é quebrado a força não perdeu porque cortou o cabelo foi a aliança que foi quebrada e agora sanção pensou sanção vai vir teus inimigos ele pensou não tem problema não eu vou me levantar eu vou mais uma vez Deus vai ser comigo e o versículo mais terrível da Bíblia diz que sanção já não sabia mais que o Espírito Santo estava com ele acabou-se o dom acabou-se a força acabou-se a unção por que? o Espírito Santo não estava mais por que o Espírito Santo não estava mais? Deus que não queria ele com o Espírito Santo não sanção foi negligente ele negligenciou ele descuidou ei toque na pessoa do seu lado e assim meu irmão cuidado meu irmão não descuide diga ele não vacile diga você carrega uma unção poderosa meu irmão aleluia pastor me dê um exemplo de alguém que é o oposto Jesus Jesus começou o ministério dele como? cheio do Espírito Santo vai ter com João Batista no Rio Jordão sai do batismo nas águas o Espírito Santo desce sobre ele vai para o deserto o Espírito Santo está com ele quando ele chega na sinagoga é dado o livro a ele ele abre Isaías e ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim ele me ungiu quando ele acaba de ler o livro ele diz assim hoje se cumpriu essa escritura ele está dizendo a unção agora está comigo eu agora carrego a unção deixa eu te dizer você sabe que Cristo não era o sobrenome de Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus da Silva não Cristo era o ungido e ele não era negligente com isso ele sabia que ele carregava a unção ele zelava por isso Jesus orava por isso Jesus se debruçava sobre os pergaminhos por isso Jesus ele tinha comunhão com o Pai porque cuidando da unção que estava sobre a vida dele porque ele sabia irmãos o tempo aqui na terra era curto só era três anos e meio ele tinha que acelerar ele disse os pardais tem os seus ninhos as rapodas tem o corvil o filho do homem não tenho de reclinar a cabeça uma comida eu tenho qual é a comida? fazer a vontade do meu Pai não era negligente irmãos com todo respeito que a gente encontra de crente hoje negligente com a obra de Deus coloca desculpa em tudo coloca desculpa no trabalho coloca desculpa na família coloca desculpa em tantas coisas mas no final nós sabemos que é negligência com aquilo que Deus confiou na tua mão deixa eu te dizer uma coisa nós somos equilibrados com isso a Bíblia diz que há tempo para tudo tem tempo para trabalhar tem tempo para a família tem tempo para comer tem tempo para descansar tem tempo para vigiar para viajar mas deixa eu te dizer tem que ter tempo para a obra de Deus pastor e qual é o tempo da obra de Deus? Mateus capítulo 6 buscai o reino de Deus em que lugar? primeiro lugar meu irmão enquanto eu e você não está fazendo isso não é apenas um descuido não é apenas uma falta de interesse deixa eu te dizer você sabe que tem que fazer isso não está fazendo você está sendo relaxado negligente abra aí por favor em Jeremias capítulo 48 versículo 10 oh glória a Deus quantos aqui querem crescimento? não seja negligente com a tua vida espiritual quantos aqui querem crescimento? não seja negligente com a tua família deixa eu te dizer tem tanto crente hoje negligente com a família tem tanto pai e mãe hoje negligente com a educação dos filhos a educação dos filhos hoje está com Felipe Neto pastor quem é Felipe Neto? nem sei quem é nem quero saber mas está com o celular na mão a criança crescendo com o celular na mão o pai não tem tempo para a criança ah não porque eu estou trabalhando é porque eu estou trabalhando não não é porque está trabalhando é porque você está sendo negligente com a família que Deus deu a você meu irmão a mulher não é porque tem muita coisa para fazer muita coisa para fazer pega o teu celular vai no aplicativo vê o tempo que você gasta com o seu celular e vê o tempo que você gasta com o seu filho a maioria dos crentes gasta mais tempo com o celular do que com seus filhos dá um celular na mão da criança e outro celular aqui e o reino de Deus não quando Deus sabe todas as coisas Deus sabe que eu estou cansado uma vez eu estava conversando com uma pessoa no celular fazer a obra é porque eu estou cansado e o celular vai descansar? tem um aplicativo no celular que a gente olha lá a tela descansa tem esse aplicativo? eu não sabia estou cansado vou para a célula não estou cansado vou para o culto não mas fica no celular não é não irmão não é cansaço não é relaxamento é negligência a série da Netflix está em dia mas a leitura da Bíblia não tem tempo o que é isso pastor? negligência então Deus quer que você cresça dê um tempo de aceleração mas com essa vida relaxada tu não vai crescer ou tu vai crescer a passo de tartaruga Jeremias capítulo 48 que o louvor já subiu para dizer que está acabando o tempo me ajuda aí ô glória a Deus Jeremias 48 10 olha o que a Bíblia diz desgraçado o que faz com negligência o trabalho do Senhor eu vou repetir isso não sei se a tua tradução está igual a minha mas está na Bíblia meu irmão vou ler de novo desgraçado não tem a graça de Deus não se escandalize com essa palavra desgraçado é alguém sem a graça de Deus desgraçado negligente outra tradução diz maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente já pensou irmão aí você acha que Deus está achando normal tu dizer que não tem tempo para ir para a célula você acha que Deus está achando normal tu não multiplicar a tua célula você acha que Deus está achando normal tu adiando o tempo de correr a carreira que está proposta para a tua vida Deus não está achando normal Deus está vendo isso como um pecado meu irmão e o pecado tem que ser tirado da minha vida da tua vida aleluia aleluia para a gente finalizar preguiça abra sua bíblia comigo em provérbios capítulo 10 5 minutinhos para a gente encerrar meu apóstolo me ajuda me ajuda me ajuda oh aleluia oh glória a Deus preguiça quem é que está atrapalhando a gente crescer escuta isso eu acho que você já ouviu essa ilustração bem rapidinho alguém chegou em uma empresa o dono da empresa uma fábrica morreu quem estava impedindo o seu crescimento nessa empresa todo mundo ficou meu Deus quem era quem era o supervisor o gerente aí botaram um caixão no meio do pátio da fábrica no caixão tinha tinha a pessoa passava e ele disse assim cada um vai lá olhar quem é que atrapalhava o seu crescimento essa pessoa morreu está lá no caixão aí as pessoas faziam a fila quando chegava perto do caixão que olhava tinha um espelho aquele quadradozinho tinha um espelho lá dentro alguém olhava era ele mesmo em outras palavras quem estava atrapalhando o crescimento das pessoas eram elas mesmas deixa eu te dizer quem está atrapalhando quem está segurando quem está deixando lento o crescimento se alguém aqui não está crescendo como deveria crescer é você mesmo ou porque você está danando a língua a falar mal dos outros ou porque você está sendo relaxado com a obra de Deus com o dom que Deus colocou em você ou porque você está sendo preguiçoso provérbio 10.4 diz assim a palavra do Senhor as mãos preguiçosas empobrecem o homem porém as mãos diligentes lhes trazem riquezas aquele que faz a colheita no verão é filho sensato mas aquele que dorme durante a colheita é filho que causa vergonha já pensou isso irmão ele está dizendo tem lá a colheita o abençoado para não ser outra palavra o abençoado não se levanta nem para pegar a colheita ou seja aquilo que Deus já deu a gente cantou aquilo louvor e aí se o povo não crer como eu Deus prometeu eu quero o que quero o que é meu mas eu preciso fazer o que pegar tem gente que está esperando o anjo bater na sua porta Deus entregar lá Deus tem que mandar o anjo não meu irmão tem coisa que você tem que pegar sabe com ousadia a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado a força e os violentos tomam por assalto para finalizar provérbio 6 6 deixa eu te dizer essa questão de preguiça é para tudo é para a vida sabe que tem gente preguiçosa que ela não está prosperando ela também Deus deu dom a ela Deus deu talento Deus deu inteligência ela pode abrir o seu próprio negócio ela pode desenvolver um grande trabalho mas é uma pessoa preguiçosa meu irmão por isso não cresce não prospera não avança isso é em tudo isso é na célula isso é na igreja isso é no departamento sabe tudo é uma sabe uma lentidão uma preguiça sabe vou fazer ah eu já fui na segunda eu não vou na terça ah eu já fui no domingo de manhã então para que eu vou de noite é eu vou dormir eu vou descansar ei meu irmão é tempo de eu e você acelerar provérbio 6 6 vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura que de pé parece que está acabando né oh glória a Deus provérbio 6 6 pega sua bíblia aí vamos ler irmãos olha o que a bíblia diz observe a formiga preguiçoso observa a formiga preguiçoso reflita nos caminhos dela e seja sábio ela não tem chefe nem supervisor nem governante podemos dizer a formiga é autônomo irmãos você conhece alguém aqui que trabalha autônomo tem gente que não eu agora pastor eu saio do emprego eu vou ter o meu próprio negócio eu agora que faço o meu horário eu agora faço o meu tempo não dá dois meses estar trabalhando de novo vai fora por que pastor? porque acorda de nove horas da manhã sai para trabalhar de dez horas volta para almoçar de meio dia depois do almoço tira um cochilo duas horas da tarde se levanta e diz assim o sol está muito quente só vou de quatro horas aí sai de casa de quatro horas da tarde quando dá cinco e meia não, não, não pastor Will disse que eu tenho que colocar o reino em primeiro lugar vamos embora para casa que eu tenho que parcelar aí essa pessoa prospera não prospera e ela pensa cadê Deus? eu estou dizimando eu estou ofertando eu estou buscando o reino por que eu não estou por que eu não estou prosperando? porque é preguiçoso meu irmão porque não é diligente pessoas, sabe o que acontece? pessoas trabalham em uma empresa de carteira assinada tem que chegar de oito horas da manhã tem gente que chega de sete e meia tem uma hora de almoço só tira quarenta e cinco minutos de almoço volta rapidão para o trabalho tem que largar de seis horas faz hora extra até sete, oito horas diligência aí o que acontece? está prosperando alguém mas quando o trabalho é para si mesmo é relaxado é preguiçoso com o reino de Deus preguiçoso e vai crescer não vai crescer pastor, vira essa boca para lá pastor, eu viro para cá e eu vou dizer não vai crescer meu irmão porque um preguiçoso não cresce em nada continua a leitura aí verso número oito e ainda assim armazena as suas provisões está falando da formiga armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento aí olha o que ele diz para mim e para você não, não para mim e para você não é para alguém não é para a gente não ele diz assim até quando você vai ficar deitado preguiçoso quando se levantará do seu sono até quando vai ficar na célula do seu líder já fez escola de avivamento já poderia abrir a sua célula mas ainda não abriu a sua célula porque não abriu porque é muito bom tem um líder para dar a palavra tem alguém para arrumar a casa tem alguém para organizar eu só vou lá para receber preguiçoso era para estar indo em busca de vida era para estar abrindo a sua célula era para estar ganhando vidas discipulando pessoas crescendo avançando mas está parado por quê? preguiçoso verso 10 o 9 de novo até quando você vai ficar deitado preguiçoso quando se levantará do seu sono tirando uma soneca cochilando um pouco cruzando um pouco os braços para descansar a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado rapaz apóstolo eu estava pregando essa palavra domingo lá na vasa eu estava lembrando a gente pirraia aqui a turma aqui já como eu 35, 40 acima de 40 pirrainha pegava frete cortava mato na casa do vizinho quem já fez isso? vendia picolé enchia enchia a caixa de picolé 50 picolé na caixa saia para vender vendia 5 chupava o resto mas fazia alguma coisa meu irmão se movimentava tirava uma fruta na casa de alguém para vender vendia papagaio pipa bola de gude fazia qualquer coisa espirrar de hoje a geração de hoje os adolescentes de hoje nem aqui não amém? nem aqui não lá fora só quer saber de flip-flare meu irmão só quer saber de celular como é que vai crescer? ei Timóteo era um pastor jovem era jovem Tito era jovem os discípulos de Jesus só tinha Pedro acima na maioridade o resto tudo jovem mas os caras focados no reino do Espírito meu irmão e o Senhor está falando comigo com você essa noite é tempo de aceleração é tempo de crescimento mas deixa eu te dizer só tem uma pessoa aqui que pode impedir o teu crescimento pastor é o diabo é o diabo nada o diabo é derrotado o diabo é derrotado só você pode atrapalhar o teu crescimento toque na pessoa do seu lado e diga assim meu irmão até quando você vai limitar o seu crescimento diga a ele você já podia estar muito grande em Deus para a glória de Deus diga assim mas se você ficar parado se você for preguiçoso se você for relaxado se você fica falando mal dos outros diga assim você vai tardar o seu crescimento posso ouvir um amém aqui fecha dois olhos eu quero orar com você e o louvor vai cantar oh rebacandara boys oh cheirei bacandara vou chamar sim sim oh glória a Deus quantos querem crescimento se você quer crescimento vem aqui na frente nós vamos orar pela tua vida vamos aproveitar vamos aproveitar a unção que tem aqui tem profeta tem pastor tem apóstolo vamos lá meus amigos pastores aqui vamos trabalhar o louvor vai cantar e eu creio irmãos uma unção que vai destravar coisas eu creio em pessoas sendo destravadas essa noite coisas sendo aceleradas eu creio meu irmão que amanhã é dia de consagração tem pessoas sendo consagradas mas no próximo ano tem pessoas que estão aqui na frente que no próximo ano vai estar vindo para ser consagrado porque vai correr com velocidade a carreira que está proposta oh remanabracandarabaxe cantalabax oh xerebacandarabax quanto você vem para frente louvor oh xarabacandarabax oh glória a Deus agora vem meu irmão já fecha os teus olhos já coloca a tua mão na posição de receber oh xarabacandarabax o Senhor te louvarei